E aí galera, beleza? Tranquilão? Marcelo Maci de mais uma vez com vocês, mais um vídeo aqui para o canal. E hoje estou trazendo uma top dica. Top dica que é a seguinte, estou trazendo para vocês um review do site designer.com designer.y, que é um site de design gráfico, no qual a gente que é tatuador pode estar utilizando para várias atividades de preparação de desenho, dimensionamento e tudo mais. Então estou trazendo hoje para vocês esse review, fica ligado, vai até o final aí que está muito legal. Você vai pegar uma ferramenta aí grátis na internet, que você vai poder fazer todo o seu trabalho e serve também para você que é designer gráfico, se você não conhecia, faça conhecer agora. Ele vai atender todas as suas necessidades. Não deixe de assistir o vídeo, beleza? Mas não esquece também de se inscrever no canal, já vai se inscrevendo aí no canal, já deixa o like logo. E faz um comentário depois do vídeo, me diz o que você achou. Se você tiver alguma dificuldade, quiser um suporte, quiser mais alguma informação, se tiver alguma coisa que você não entendeu, fala comigo que eu estou aqui para te ajudar, beleza? O que eu estou trazendo para vocês hoje? Uma novidade assim bem legal, principalmente para quem é tatuador, mas também vou mostrar para vocês hoje, na verdade a gente vai fazer um review de um site, que ele é um site de design gráfico, que ele não só é muito útil para tatuadores que fazem trabalhos como eu, que precisam estar tratando imagens, dimensionando, colocando texto, montando, né? Não só para isso, mas também ele serve, ele é muito útil para pessoas que querem fazer postagens em rede social, quiserem fazer algum design de alguma mídia para um negócio, cartão, cartão de visita, pôster, enfim, eu vou mostrar aqui para vocês, não vou prolongar muito essa história aqui, vamos na prática, né? Vou mostrar agora para vocês aqui como é que funciona. O nome do site, galera, chama-se designer.com, tá? Você entra nele, na verdade já estou logado aqui, eu tenho uma conta há muito tempo nesse site, então já estou logado aqui, então você vai fazer isso, você vai logar, vai criar uma conta gratuita, tá? Não paga nada aqui, é tudo grátis, você pode logar pelo Facebook, eu acho que é o mais fácil, né? E daí ele vai te abrir aqui uma janela como essa, com esse sinalzinho de mais aqui. Se você observar aqui, eu tenho vários projetos aqui que eu vou, que eu tenho trabalhado, né? Ao longo do tempo aí, eu já uso esse site aqui há muito tempo, então ele é bastante útil, né? Não só para mim, que sou tatuador, volto a dizer, não só para mim que faço um trabalho de tatuagem, mas também para quem quer fazer um trabalho de design gráfico, que é uma ferramenta grátis, que não vai ter custo, você vai poder armazenar seus projetos na nuvem, porque ele te dá a opção de você, tá vendo? Olha, isso aqui tudo são projetos que eu venho fazendo aí há muito tempo, né? Utilizo esse programa aqui, eu usava o CorelDRAW, uso bastante Photoshop, fazia tratamento de imagem, preparo minhas imagens todas pelo Photoshop, na maioria, na sua maioria. E utilizo esse programa aqui para fazer montagens, né? Então a gente agora vai passar aqui por um processo, eu vou ensinar a vocês, primeiramente, como a gente faz um trabalho com ele voltado para tatuadores, né? O que ele é útil propriamente para os tatuadores, mas também esse mesmo trabalho serve para design, as pessoas quiserem fazer, utilizar as ferramentas do site, né? Então vamos lá? Voltando aqui para cima, vou diminuir aqui. Então, aí como eu falei, você vai abrir aqui, vai criar um account, está aqui a minha conta, né? Você pode editar o seu arquivo, né? Aí eu tenho aqui os meus projetos, que são esses aqui que você está vendo. Tem a minha biblioteca, que é uma livraria que eles te proporcionam aqui, só que eu não coloquei nada, eu vou armazenando direto aqui pelo programa. Se você quiser fazer upgrade, né? O programa ele na verdade é pago. Ele tem uma versão que paga, que eu confesso que ainda não vi necessidade, está vendo? 9 dólares, 10 dólares por mês. Então eu não vejo necessidade, você está comprando esse programa. Você pode estar utilizando ele gratuitamente, você vai ter praticamente todas as ferramentas. Pouca diferença, eu acho, né? Penso eu. Então vamos lá. Então aqui, ó, descubra, deve ser para você ver alguns projetos, se eu nunca fui lá, aqui quando tem alguma coisa. Aqui o blog do design, descubra opções de design. Aqui, eles te dão uma relação já de antemão de postos para a mídia social, banners de anúncios, e-mails e blogs, material de marketing, convites e cartões, documentários corporativos, divertidos e essenciais. Política de legalidade, entrar em contato, configurações, configuração do perfil da conta, notificações da conta, faturamento, caso você tenha uma conta paga. Quando você quiser fazer um novo projeto, qualquer coisa que você queira fazer, você vai vir aqui no sinalzinho de mais. Ele vai abrir aqui para você toda uma gama de modelos previamente dimensionados, já em medidas próprias para, aqui ó, no caso para post, para mídia social. Você tem aqui, ó, post para Twitter, Pinterest, Instagram, o Stories do Instagram, se você quiser fazer um post para o Stories do Instagram, uma capa de Facebook, do Tumblr, um thumbnail do YouTube, alguma montagem, 1080x1080, e geofiltros do Snapchat, Snapchat, Snapchat. É, cabeçalho para as redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter, papapapá, papapá. Banners de anúncios, tem aqui ó, os banners de anúncios, para você poder estar criando anúncio para o Facebook, quadro para o Facebook, banner do Google, meio banner, botões, anúncios, e o Skycraper, que eu não sei nem que bodega é essa, tabela de claveização, e-mails e blogs, né, uma imagem de capa para e-mail, título de blog, blog geral, material de marketing, isso aqui é muito interessante para quem quer fazer design gráfico, que é uma ferramenta básica, gratuita, fácil de trabalhar, né, você pode estar fazendo cartões de visita, poster tamanho carca, poster menus, flyers imobiliários, né, toda uma gama aqui de modelos, né, de templates, que você pode estar utilizando para estar fazendo aí um trabalho, não vai sair nenhuma marca d'água do programa, nada disso. Então aqui ó, eu tenho também ó, convites e cartões, divertidos e sazonais, se você quiser criar aqui uma coisa mais divertida, né, ó, procura, se bota lá, ó, que é legal, ó, vamos mostrar aqui, tá vendo, ó, só para aproveitar também, ó, você quando clica lá, escolhe um, ele te dá várias templates, quando tem o cadeadinho, são templates premium, que você tem que pagar por ela, né, e quando não tem, você pode estar utilizando, ó, tá vendo, esse aqui é legal, é grátis, ó, tá vendo, tem vários grátis que são bem legais, você pode estar modificando também, enfim, né, mais importante é a ferramenta, para você poder estar utilizando. Então, voltando aqui para a outra página, voltando para o mais aqui, clico no mais novamente, então, onde eu estava aqui, ó, divertidos e sazonais, né, documentos corporativos, a quatro deitado, tamanho, carta, carta, currículo, né, currículo, orçamento de recibo, logo, se você quiser criar uma logo. Você também pode usar tamanho customizado, padrão customizado de alguns papéis, tem aqui toda uma linha de tamanhos de papéis que você pode, de telas, né, no caso, para poder ser impresso, isso aqui o objetivo é imprimir, tá, galera, você pode estar imprimindo depois. Então, você pode estar escolhendo, ó, por exemplo, pode escolher já a quatro, ele vai, ele vai, é, já te dá uma folha a quatro, que eu acho que é a folha mais fácil da gente estar trabalhando, eu, eu prefiro sempre o a quatro, só que eu, particularmente, vou dar aqui o caminho da pedra, que eu, para não vir aqui embaixo, fazer esse personalizado, buscar aqui o a quatro, o que que eu faço? Eu aperto o sinalzinho de mais, desço aqui, ó, para materiais de marketing, ó, vem aqui em materiais de marketing, diretamente, e pego aqui em lista de preço, que se você observar aqui, ó, a lista de preço, ela é 210x297mm, ou seja, 21cmx29,7, que é o tamanho da folha quatro, tá, então eu venho aqui, já clico em lista de preço, né, eu não quero lista de preço, porém, ele me dá aqui, ó, uma série de templates prontinhas, que se eu quisesse fazer uma lista de preço, estava aqui já na mão, mas o meu interesse aqui é fazer um, digamos assim, um projeto do zero, né, mostrar para vocês um projeto aqui do zero, é, um trabalho para tatuador, né, então eu vou mostrar aqui como eu, particularmente, trabalho, o que eu, basicamente, faço, então, normalmente, quando eu preciso, por exemplo, pôr um texto no meu, na minha imagem, na imagem que eu vou trabalhar, se eu quiser trabalhar uma imagem com texto, eu posso, tanto tá fazendo aqui pelo designer, pegando a minha imagem, tá colocando nela o texto que eu quero, como eu posso lá no momento que eu trato no Photoshop, já tá fazendo a inserção do texto na imagem, dependendo do tipo de texto, o formato, se eu quero dar algum efeito nele, eu faço no Photoshop, se for um texto simples, né, durão, lá, uma cor só, sem contorno, sem sombra, sem nada, um texto simples, por exemplo, os trabalhos em trash polka, né, eles usam muito a letra jogadona mesmo, chapada, então, pode ser tratado aqui, então, vou até pegar como exemplo aqui um trash polka, tá, então, vamos supor que eu quero fazer aqui uma, eu tenho uma imagem que eu preciso colocar um texto nela, dimensionar, incluir alguma, né, algum detalhe nela, então, primeiramente, eu venho aqui, ó, eu vou aqui, ó, em princípio, mostrar aqui o programa para vocês, apresentar o programa para vocês, beleza, então, aqui, ó, eu posso salvar o arquivo já de cara aqui, apesar que eles fazem um salvamento automático, é, eu posso botar aqui, ó, mostrar linhas de grade, para me servir de padrão, eu particularmente não gosto de usar porque me confunde um pouco, é, gerenciar sangria, seria aqui o que vai vazar do desenho aqui, ó, tá vendo, para a gente ter uma noção de que o desenho não vai vazar, entendeu, o desenho vai ficar, tá vendo, aqui é essa marca aqui, essas marcas aqui, ó, em volta, são, é a sangria da página, mostra que ela não vai, ele aqui só te mostra, né, onde o papel está acabando, na verdade, a impressão, onde a impressão vai bater, para que você não vaze essa impressão, você vem aqui, fecha essa caixa, ela volta para a tela normal, então, é isso, eu tenho aqui uma folha 4, né, folha 4, que é a padrão que a gente normalmente imprime, e, vamos agora aqui, ó, colocar uma imagem, vou buscar aqui uma imagem, tá vendo, a gente tem várias opções para pegar a imagem, eu posso adicionar a imagem do Facebook, eu posso vir aqui, ó, e conectar o meu Facebook aqui, que ele vai me abrir todas as imagens que eu tenho lá, ó, né, tudo que eu tenho lá no Facebook, ele me dá essa, essa, essa oportunidade, né, eu posso abrir de alguma página minha do Facebook, esse primeiro Facebook é o Facebook meu, pessoal, e eu também posso abrir da minha página do Facebook, tá vendo, ele me dá aqui a opção de todas as páginas que eu tenho, eu posso escolher aqui o Marcelo Macid, né, por exemplo, uma imagem qualquer que esteja lá, então, clico nela aqui, ela vem para cá, eu posso estar trabalhando ela, vou deletar, porque eu vou mostrar de outras formas da gente adicionar imagens, volto aqui, puxo para cima, posso pegar também imagens do Instagram, Instagram, para pegar imagens do Instagram, eu venho aqui, clico em Instagram, se você não tiver logado, você já vai lá e loga, né, faz seu login no Instagram, e ele vai aparecer aqui para você, é, as imagens do seu Instagram, aqui, é que meu Instagram aqui no computador está logado, num outro Instagram, que não é o meu da tatuagem, então, aparece só essas duas imagens aqui, é o que tem lá, tá, então, você pode, né, voltar aqui, pode pegar do Google Drive, se você tiver imagens lá, armazenar, você pode criar uma pasta de imagens do Google Drive, por exemplo, se o cliente quer mandar uma imagem para você, de uma referência que você vai utilizar, você manda ele mandar para você pelo Google Drive, você vem aqui, conecta, ó, conecta onde você quer, vendo, o designer quer acessar, você permite, e ele vai te mostrar o que você tem lá, eu não tenho nada no Google Drive, então, ele não vai me mostrar nada aqui, certo? Você pode também, se você tiver uma conta do Dropbox, onde você armazenou as suas contas, você pode, é, também, permitir que, que ele acesse o Dropbox e pegue as imagens, é, só que eu não tenho nenhuma imagem lá, porque também, ele não vai me mostrar, porém, se você quiser aqui, ó, uma imagem que está no seu HD, no seu computador, você vai clicar aqui, ele vai abrir a janela aqui do seu, do seu Windows Explorer, se você for o Windows, se for o Mac, vai abrir o do Finder, e você já quis, já escolhe, ó, as imagens que você quer, é, importar para o teu projeto, né? Então, eu vou pegar aqui, como, ó, vou pegar como referência, essa imagem aqui, bem legal, que eu gosto dela, desse velhão, ele vai fazer o download para o servidor do, do programa, né, do site, e vai te proporcionar, então, a gente tem aqui uma folha 4, no qual eu tenho uma foto colocada dentro dessa folha 4, então, aqui, ele já me dá, se você observar aqui nas laterais, ó, ele já me dá aqui a medida, ó, selecionei, ele me dá a medida, se eu for dimensionando, ó, se eu pegar na diagonal, ele vai tranquilão, não precisa apertar nenhuma tecla, não, né, ó, tá vendo? E vai me dando, aqui são 11 centímetros e meio, então, você pode medir o prazo, né, do seu cliente, essa é uma das funções boas para o tatuador, você dimensionar um desenho, uma imagem, seja o que for, para você estar fazendo um decalque para o seu cliente, então, aqui eu tenho, aqui, ó, essa imagem, eu estou dimensionando ela aqui, agora, por exemplo, está com 20 centímetros de altura, né, a folha tem, aqui, ó, você vê que ela está quase da largura da folha, ela está com 20.4 centímetros, a folha tem, é, 21 centímetros de largura, então, ela está dentro da margem, o limite da margem, né, eu estou dentro da margem, então, assim, você pode dimensionar a imagem, você imprimir, é, se eu quiser colocar, por exemplo, alguns elementos, é, aqui, nessa imagem, eu tenho aqui a opção de texto, se você clicar aqui, ele já vai abrir aqui do lado, eu posso botar aqui, o texto pelo tamanho, posso editar esse tamanho, o tipo de texto, está vendo, posso colocar ele aqui, trocar letra, né, trocar a fonte, se eu quiser trocar aqui a fonte, mas também posso trocar direto ali no projeto, posso colocar essa fonte bold, posso botar o letalho, e aqui já é o tamanho que ele vai me dar, é, uma prévia do tamanho, se eu clicar nele, ele já joga aqui na tela, o texto, é um texto que você também vai fazer, é um texto que você vai fazer, todo um trabalho nele, a imagem, se você quiser, fazer um trabalho aqui, por exemplo, eu não quero esse corvo aqui na imagem, eu posso vir aqui, muito simplesmente, e pegar só a imagem do velhinho ali, gente fina ali, certo? Então aqui é o seguinte, beleza, tem aqui o título, esse título aqui, eu posso trocar aqui a fonte, posso fazer aqui uma troca de fonte, ele já me dá aqui uma, uma prévia, né, da fonte, posso dimensionar ele aqui, posso dimensionar ele aqui, do lado, posso pegar a alça dele aqui, dar uma torcidinha, aí pego esse título, jogo ele aqui, aqui, ó, ah, Marcelo, agora ele está pegando no preto, o que a gente pode fazer, ó, posso botar ele branco, tá branco, né, é, posso duplicar ele, organizar ele, esse aqui, ó, vou jogar ele pra trás, e vou botar a cor preta nele, ó, ficou aqui, uma montagenzinha, quero ver mais de perto, vem aqui na lupa, na lupa, aqui eu posso dar o tamanho da imagem, aqui eu tenho a quantidade de páginas, eu posso acrescentar novas páginas, né, quero fazer um documento com três páginas, vem aqui, clico aqui, ele me dá mais uma pano, beleza, ah, eu quero agora também aqui, jogar um ícone, né, quero aqui uma, uma imagenzinha, um, eu posso aqui, ó, aqui em adicionar, seria extrair arquivos PDF, PSD, ou SVG, sendo que a gente não pode, porque esse aqui é só pra, pra quem é premium, né, então eu tenho a opção aqui, ó, eu quero botar aqui um simbolozinho de onda aqui do, 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 do Instagram, né, relato, fazer uma propaganda do Instagram, o velhinho aqui é do Instagram, eu venho pra cá, joga ele aqui, ó, aqui, aí ó, eu posso pesquisar aqui os ícones, por exemplo, estrela, vendo aí, ele vai me dar aqui, é, os, as opções, né, mas eu também posso vir aqui, escolher, animais, seta, é, crianças e família, é, bed, eu não sei o que que é, vamos clicar aqui pra gente ver, tá vendo, umas coisinhas legais pra fazer umas propagandas, barbeiro usa muito, bordas, umas bordas aí, legais pra você trabalhar, modelos de algumas são pagas, né, a galera, e outras não, mas você pode utilizar aqui, na verdade, só tem grátis, designer, logos do designer, se você quiser acrescentar no seu projeto aqui, dar uma moral pro produtor, e tem esse aqui que é, uma espécie de divisor, né, embellishments, são divisores de, de coisas, né, quero fazer aqui uma tabela, uma, uma tabela, uma, um cardápio, né, então posso usar esses divisores aqui, aqui agora, por exemplo, eu tenho logos, que eu criei, então você pode salvar como logo, né, e algumas configurações aqui, ó, você pode ter uma equipe, codizar, até acrescentar design, pode bloquear a página, pode salvar automaticamente, pode tirar o salvar automaticamente, pode colocar um marcador, que é aquele lá, e aqui, na parte do programa, se a gente for, é, falar aqui de como ele funciona, é muito simples, muito intuitivo, né, muito fácil de trabalhar, como a maioria dos editores, dores e tal, várias, por exemplo, eu clico no elemento, ele me dá aqui em cima, nesse menu superior, várias coisas, eu posso jogar aqui filtro, posso fazer um pequeno tratamento na imagem, botar mais clarinha, avançada aqui, eu já tenho, vai definido, normal, vou botar no normal, vamos pro avançado, borrar, se eu quiser, deixar ela mais nítida, ou mais, embaçada, né, você criar uma vinheta escura, em volta do desenho, aplicar, beleza, posso aqui, desmarcar o elemento, posso adicionar, na minha biblioteca pessoal, se eu quiser adicionar, essa imagem aqui, posso, é, tirar a opacidade, diminuir a opacidade, fazer ela ficar transparente, para que o que tiver atrás, apareça, né, se eu quiser, fizer uma marca d'água, alguma coisa, eu uso aqui, tirar a opacidade, posso botar uma outra, é, posso usar, a imagem, como pano de fundo, não quero fazer isso, não é isso que eu quero fazer, eu venho aqui, volto, venho aqui, ó, desfazer, ele vai desfazer a ação, que eu fiz agora, né, aí, aqui eu tenho, a opção de transformar, que é girar ele para lá, girar ele para cá, ou virar 45 graus, é, virar o contrário, virar para um lado, virar para o outro, para cima, para baixo, posso organizar ele aqui, jogando para frente, enviar para frente, se eu tiver dois elementos, posso enviar para trás, posso enviar o topo, ou seja, eu tenho cinco elementos, quero ele lá no primeiro lugar, envio para o topo, quero enviar ele para baixo, tenho cinco elementos, quero ele lá no último, envio ele para baixo, posso alinhar com a página, posso criar margem para ele, uma margem, diminuir a margem do desenho, acho que é isso, margem percentual, e posso, aqui ó, ajustar o alinhamento, se eu tiver dois, três elementos, faço isso, né, e organizo ele aqui, alinho os três aqui, os três alinhados, no meio, posso botar os três alinhados no canto, alinhados no outro canto, alinhados no topo, alinhados embaixo, e, alinhados no meio, no horizontal e na vertical, por exemplo, todos os elementos aqui, alinhados, eu posso subi-los aqui, posso subir aqui, posso descer aqui, posicionar onde quiser, então é isso, organizar, eu posso adicionar um link, um link, aqui em cima, ou posso, linkar para uma outra página, do projeto, certo, eu tenho três páginas no projeto, linko para uma outra página, que bota o número da página, ou para um link, certo, posso duplicar o elemento, ele está selecionando, eu duplico ele, seleciono tudo, duplico ele, ele está aqui, se eu não quiser mais, eu venho aqui, removo, se eu estiver trabalhando no projeto, e não quiser mais mexer no elemento, quiser que ele fique fixo, eu venho aqui no cadeado, prendo ele, ele não sai mais daqui, os outros mexem, ele não mexe, ele fica parado aqui, eu posso fazer o que quiser, que ele vai ficar parado, não vai ficar me atrapalhando, você definiu a posição de um elemento, você vem aqui, e bota ele aqui, se eu precisar imprimir o meu projeto, eu venho aqui, clico em imprimir, ele vai abrir uma página seguinte, você espera, aí ele vai abrir aqui, uma caixa de impressora, cada um tem de um jeito, você vai configurar, a sua impressora, para que, você faça a impressão, da forma que você quer, ele vai te dar mais definições aqui, você pode imprimir ainda, utilizando a caixa de diálogo, do sistema, que é bem legal, que vai ter outras configurações, e manda imprimir, certo? que ele vai imprimir, quando você quiser voltar para o programa, ou troca a aba aqui do navegador, ou vem aqui, página inicial, e faz a troca, beleza? então acho que é isso, não tem muita coisa a mais para mostrar, é um programa bem útil, e para tatuadores, para você fazer esse tratamento, agora vou mostrar, que também serve para os tatuadores, serve para os designers gráficos, como a gente utiliza uma template, como a gente faz uma template, se eu vier aqui agora, eu quero fazer um novo projeto, eu venho em exit, salvo o meu projeto, mando salvar, apesar dele já ir salvando automaticamente, mas se você vai sair, e quer manter o projeto, você, dá um salvar, que ele vem para cá, está vendo? Ele vem aqui para a tua galeria, você pode visualizar, você pode editar, pode colocar como favorito, pode colocar alguma observação, por escrito, um comentário, pode compartilhar com alguém, pode colocar ele em privacidade, para a tua equipe não ver, mídia social, você tem toda uma gama aqui, de templates, já pré-dimensionados, no tamanho certinho, que você vai precisar, para trabalhar em cada situação, cada necessidade sua, então eu venho aqui, eu quero uma para o Instagram, 1080x1080, ele já vai me abrir aqui, então eu posso utilizar, ele me dá a opção, de utilizar várias templates gratuitas, está vendo? olha que legalzinho, gratuito, gratuito, quando tem o cadeadinho, é pago, mas quando não tem, é gratuito, você pode estar utilizando, é essa, pode ver mais, ele te dá uma opção, de ir no site, ver mais, então eu gostei muito, dessa daqui, eu gostei dessa aqui, dessa rosinha, posso substituir a rosa, posso colocar um texto ali, eu vou usar ela, vou usar ela, ele imediatamente, me remete para a página de edição, eu aqui, já tenho oportunidade, de fazer toda uma edição, então eu vou criar aqui, a minha propaganda, vou aproveitar o design, e eu vou criar a minha propaganda, boto aqui, Marcelo, Marcelo Maci, então vem aqui, bota aqui lançamento, eu vou botar qualquer coisa ali, vou botar aqui, o canal do YouTube, boto ali, aqui ele troca essa imagem, eu faço, deleto ela, vem aqui, eu clico nela, eu clico nela, joga ela no lixo, eu coloco ela aqui, clico aqui, e ele vai me dar a opção, de colocar uma nova imagem, aqui nesse local, então eu venho aqui, mais uma vez, pego aqui, alguma imagem, que eu quero, tá divulgando, fazendo um trabalho, que eu quero fazer uma propaganda, e vem aqui, e joga o livro, quero fazer aqui, a cara desse malandro aqui, então ao invés aqui, eu quero fazer esse camarada aqui, ao invés de eu, eu clicar nela, o que eu faço, eu arrasto ela para cá, não clico, eu arrasto, ela já vai entrar bonitinha, lá onde eu quero, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar aqui, eu já vou fazer uma propaganda, para mim, você vai aprender mais, eu clico aqui em imagens, vou mandar uma imagem, do meu computador, vou vir aqui, pronto, e aí minha imagem, já está aqui bonitinha, então eu já troquei aqui, já troquei aqui, botei aqui, vou botar aqui agora, por exemplo, o WhatsApp, o estúdio, e aí está de, joga para cima, um pouquinho, deleta a logomarca, aqui do designer, desça um pouquinho aqui, desça um pouquinho aqui, e aí, que eu boto um textinho, o tatuador, na cidade, do Rio de Janeiro, atuando, há 20 anos, vou botar aqui agora, há mais de 20 anos, né galera, atuando, a mais de 20 anos, pelo especialista, em realismo, preto e cinza, atende, com, o texto ficou grande, passou lá, eu pego ele aqui, e jogo ele para cima, tudo bem, tem aqui uma propaganda, tudo direitinho, está do jeito que eu quero, da forma que eu gostaria, eu posso agora, vou trocar aqui, vou botar o lançamento, tatuagem, tatuagem artística, tudo bem, é isso, está pronto o meu arquivo, gostei dele, está legal, está no tamanho da boa, eu venho aqui, eu posso, ou fazer o download, ou eu posso, já postar direto, na rede social, eu te aconselho, que faça o download, se eu não me engano, quando você posta direto, daqui, vai com a marca do, do design, se você fizer o download, não, você pode escolher, em JPG, em PNG, ou em PDF, para fazer, baixar o seu arquivo, então, eu vou escolher aqui, PNG, ou melhor, JPG, e vou começar, incluir também, você pode incluir também, miniaturas, se você quiser, por exemplo, está fazendo um projeto, para, isso aqui é bem legal, galera, você está fazendo um projeto, para um site, você quer aquela imagem, de vários tamanhos, então, você já vai botar aqui, para web, também para um aplicativo móvel, e baixar como zip, zipado, um arquivo muito grande, então, eu também quero, miniatura, 110, 110, eu posso escolher, mas eu vou botar aqui, só eu vou deixar aqui, qualidade, eu posso botar alta, e começar a baixar, ele me abre, aqui, para me escolher, onde eu quero, eu vou escolher aqui, design de view, uma pasta aqui, qualquer, e vou, jogar dentro, tá, vou salvar, como JPG, salvei, ele me abre, novamente aqui, vou escolher aqui, a pasta, e vou salvar também, ele me salvou aqui, no caso, a miniatura, e me salvou, a imagem principal, que eu pedi, ele salvava as duas, que você precisa, olha que beleza, baixou, você vai lá, clica aqui, no arquivo, você não, vai na pasta, vai no Windows Explorer, ou no Finder, ele vai estar aqui já, a imagem bonitinha, bonitinha, olha no tamanho, que você quiser, também me mandou o Tune, tá assim, pixelado, porque ele é pequenininho, ele é 110 por 110, o outro que ele salvou, ele salvou 1080 por 1080, então é isso galera, esse aí foi um review, do site, designer.com, lembrando que é designer com Y, não é designer com I, eu no início esquecia, que não era com I, que era com Y, e vivia me perdendo do site, então não esqueçam desse detalhe, então é galera, foi mais um vídeo aí, para o canal, espero que tenha sido bastante útil, que ajude vocês aí, a desenvolver melhor o trabalho de vocês, principalmente os tatuadores, mas também aos designers, desejo aí boa sorte, um bom trabalho, que essa ferramenta seja bastante útil, para vocês, não se esquece de se inscrever no canal, de dar o like aí no vídeo, de deixar um comentário, principalmente deixar um comentário, do que você achou, do vídeo, e também se você tiver alguma dúvida, quiser deixar aí no comentário, eu vou responder todos os comentários, que deixaram em dúvida aí, né, então é isso, obrigado por ter assistido aí, não esquece de se inscrever, e de dar o like no canal, e eu estou precisando galera, de mil curtidas nesse canal aqui, conto com você, para compartilhar também no seu Facebook, valeu, até o próximo vídeo. E aí, E aí, E aí, E aí,